E aí galera do canal Fifranco Pro, beleza? Se liga só, mais um videozão aí pra vocês começando E hoje novamente aí, convidado especial Novamente não, acho que é a primeira vez que ela aparece no nosso canal Já tô dando a bola aí pra vocês Ela, temos uma garotona aqui que gosta de treinar, gosta de se dedicar Tá passando pela essa fase hoje da vida Que você olha aqueles Instagrams e se impressiona com o que que vê, né? Estamos aqui para orientá-la E também um puta treinão aí pra vocês Quem que é? Olá! Tudo bom? Escutei aí falar que é a prima do Toguro, né? Prima do Toguro Mas pra nós aqui na nossa academia Você é a Mônica Porque a Mônica tem personalidade própria A Mônica gosta de se cuidar A Mônica, ela gosta de treinar E... quantos anos você tem, Mônica? Tenho 20 anos Quantos anos? 20 anos 20 anos De onde você é, Mônica? Sou de São Miguel, interior do Rio Grande do Norte E eu vim passar as coisas aí, né? Não, eu achei Então a Mônica é do interior do Rio Grande do Norte, é isso, né? São Miguel? São Miguel mesmo? Um abraço pra geral aí que assiste a gente Que tá sempre acompanhando o nosso canal Pra todo mundo que já tá vendo a Mônica aqui com a gente Tem 20 aninhos de idade E o que te interessou mais nesse mundo de academia, fitness? Sei lá, o que você gosta dessa vida hoje que você tem? Ah, então, tudo começou porque antes eu era bem corpinha, né? E aí na escola eu era muito zoada O pessoal ficava pegando o pé Apelido de todo jeito Então isso começou a me sufocar, era muito chato Então, depois disso eu disse Ah, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer alguma coisa E aí eu entrei na academia Até que eu tinha tanta vergonha Que eu procurei o horário que tinha menos gente Comecei aí de 5 horas da manhã E depois disso eu fui pegando gosto mesmo da coisa E aí eu tô aqui até hoje Não quero mais largar Que legal! Então você já teve uma evolução dentro da sua vida nessa área fitness E antes de começar, o Alimão tinha me mostrado umas fotos do seu Instagram, né? Umas fotos bem bacanas, você no Sertão, né? É Tipo, no meio de uma parada assim, muito deserta lá Com uma cor de terra laranja, né? Isso Muito bonitas as fotos, gostei muito do seu perfil no Instagram Acho que você tem toda uma vida aí pela frente de sucesso Vou te deixar algumas orientações Porque você é muito novinha 20 aninhos E hoje as meninas acabam com muita coisa assim Em relação à internet Visualizando fotos, mulheres mais velhas Aquela questão de like Aquela questão de querer aparecer uma mais que as outras Mas eu vejo que você tem uma personalidade própria Algo muito forte dentro de você E eu acho que eu não quero que você perca isso nunca Uma das coisas que eu tô pra te falar é questões estéticas O corpo é um corpo Eu acho que você deve cuidar dele sim a vida inteira O lado interno dele Entre órgãos, coração E o lado mental como eu oriento toda a minha galera Outra relação é a aparência Você é uma menina bonita e tem 20 anos Que as orientações fiquem aqui E pra todas essas meninas que de repente querem Eu sei que toda mulher tem um sonho de pôr um peito Eu acho que o peito é legal numa mulher Mas de repente exagerar em relação a querer colocar silicone na bunda Colocar cílios Querer colocar a marca na cara Colocar um monte de cabelo Fazer um monte de coisa Fica aquele negócio plastificado que você vê hoje na internet Por que eu oriento as meninas dessa maneira hoje? Porque acaba perdendo a essência do que você é Realmente Você nasceu assim e você é bela assim Então você tem que manter essa personalidade E esse visual seu Claro que existem coisas pra que você Detalhes que você acaba melhorando Mas cuide de tudo aquilo que Deus te deu Sabe? Desde o seu lado interno Como essa parte toda externa sua Gostei muito do seu perfil do Instagram Acho que tem muita coisa aí pra frente Já treinar forte ou não? Forte Forte? Porque hoje nós vamos treinar O irmão falou que pode até que treino ainda Quero muito Ela é o bodybuilder da família Ela é o bodybuilder da família Ah, então você é a garota que faz dieta Não toma Coca-Cola Não vai pras baladas ficar loucona Você segue as orientações de uma garota fitness mesmo Não toma leite condensado Não toma leite condensado Não compra sucrilhos Chega, chega, chega Tá bom, né? E você quer deixar alguma palavra aí pra galera do canal do Trambró Que tá conhecendo você hoje De repente, sei lá O canal aí é pra você Fala aí, amor Ah, então No que você falou sobre mudar o corpo Essas coisas Eu lembro que a primeira vez que eu apareci no canal Muita gente... Eu recebi muita crítica até de ter pouco seio, né? E isso é uma coisa que muita menina fica Meu Deus Até um tempo atrás eu era muito louca Até por causa disso também recebi muita crítica E aí com o tempo eu comecei a aprender que... É, assim O corpo a gente tem que cuidar É como o Felipe Franco falou, né? Sim, eu tô gravando, Fê, rapidão Sem cortes Sem cortes Como o Felipe Franco falou, pode... É... A gente precisa ter a nossa própria essência E como eu tô agora nesse meio do Instagram e tal Eu percebo que por mais que você tente dar o seu máximo sempre Sempre vai ter alguém pra te zoar, pra te criticar Então você tem que ter a mente firme mesmo E correr atrás do que você quer Sem estar brigando muito pras opiniões dos outros Sim, com certeza Acho que esse lado que você tocou é um assunto muito importante, né? Você tem que fortalecer o seu lado mental E acreditar sempre em você Em tudo aquilo que você vem evoluindo, fazendo e construindo Em relação a essa questão do peito Eu entendo, é um sonho de toda mulher De chegar a ter um peito bacana e tal Eu acho que isso aumenta a autoestima da mulher Melhora o lado estético e visual E ela faz com que ela tenha mais coragem e atitudes Em relação a postura como mulher Tranquilo, sem problema algum futuramente Mas a essência da mulher No lado de não se classificar o mundo inteiro É o que eu quero que você entenda como orientação, sabe? Pra você se tornar uma menina simples e diferenciada Porque tá difícil hoje Hoje é a classificação total Tá? Então em relação a... A treino, hoje você treina o quê? Você tá... Ah, você tá andando com o Toguro, né? Você não treinou nada ainda Muito bom, ela não treinou nada Vamos pro MEC E agora é... O quê? Pós-treino, MEC MEC o cacete É, Toguro, cara Agora nós vamos treinar E vamos treinar certo, beleza? Então é isso Gostei muito das suas palavras Orientação pra essa galera aí Pra acreditar mais sempre no seu lado pessoal E bora pro treino, irmão? Bora Quer falar mais alguma coisa? Não, tá bom Eu tô nervosa Eu tô vendo Eu tava olhando que você para de ficar assim, ó Ai Ó, já que você tá aí, ó Quero que você faça o negócio, ó Faz isso aqui Assim, ó Mano, eu trouxe Nossa Nossa Agora troca Caralho Isso é muito idiota Mas é muito engraçado Porque às vezes fica... É ruim, né? Nossa, é ruim Bora pro ruim É isso aí, bora Valeu Galera, como prometido A gente tá aqui no treino agora Tô fazendo um aquecimento com a Mônica Aquilo que a gente sempre faz No começo dos treinos de perna Soltando as articulações Deixando ela bem tranquila ainda Ela falou que tá um pouco ansiosa Então assim, pra acalmar A gente fazer um bom treino Então Escolhi o haque Porque é um exercício multiarticular Que trabalha a região toda Tanto do quadríceps Quanto do posterior glúteo E o movimento de agachar Com uma postura correta E uma segurança eficiente Detalhes Eu vou fazer um trabalho com a Mônica Em relação às cargas Que eu ainda não conheço Então Eu estou pegando agora a Mônica Pra fazer um treino E não sei o que ela tem Como poder de treino Então eu vou avaliar ela Durante as nossas atividades E vou trazendo a intensidade necessária Pra que a gente consiga Fazer um bom treino Pra você ter um bom treino, meninas É importante que você entenda Qual grupamento muscular Você quer trabalhar hoje Ou amanhã Ou depois do descanso Um exemplo Quanto mais sangue Você conseguir colocar no músculo Que você vai trabalhar Mais intensidade pra ele sofrer Pra ele ter micro lesões Pra ele ser nutrido Naquele momento E ter aqueles filamentos Que a gente tem De neuzina e actina E acabar com essa questão Da micro lesão Pra fazer com que o músculo Tenha dor Fê, dor é sinônimo de ganho Nem sempre A dor ela tem que ser Uma dor intensa de treino Então jamais vou colocar a Mônica Em risco de Mônica, tá doendo o joelho? Tá, então foda-se Vamos foder um treino Não Gente, é profissional De começo ao fim Beleza? Acompanha aí Faz mais um A Ana Maria Braga da Maromba Oi, gente Olha, por que você foca Tanto assim em mim? Vou fazer uma graça Você vai conhecer a Mônica já? Ela já tá no vídeo Bonetinha Quatro Quatro Vamos embora Parque A mais. Oito. Força. Nove. Dez. Duas, 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 duas. Uma a mais. Troca a perna. Isso. Vambora. Encaixou. Trabalhou. Um. Dois. Bora. Três. Postura. Quatro. Estou com você. Cinco. Vamos. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Põe duas, põe duas. Um. Dois. Não para de gravar, não para de gravar. Vem aqui comigo. Traça as pernas aqui. Sem medo, pode jogar o tronco para trás e manter a postura. Pode segurar. Isso. Joga para trás. Três. Vai embora. Explode. Quatro. Mais. Leve demais. Cinco. Vamos. Seis. Sete. Respira. Oito. Nove. Dez. Põe duas. Põe duas para ficar bom. Vamos. Uma. Mais uma. Aí. Bom demais. Pega esses 40 segundos, 60 segundos. Recupera. Tranquilinha. Concentra aqui. Vamos aumentar essa carga. Vem comigo. Vem comigo. Boa. Troca. Respira. Encaixa a postura novamente. Vem comigo. Vem comigo. Eu sou você. Bora. Um. No músculo. Dois. Vamos. Três. Quatro. Bora. Cinco. Vem comigo. Seis. Sete. Oito. Leve demais. Nove. Dez. Tem duas. Tem duas. Porque você é foda. Vem. Vamos embora. Uma mais. E porra. Bom demais. Bora. Postura. Joga pra trás. Ó. Joga o tronco pra trás. Agora joga na perna. Isso. Agora sim. Joga pra cima. Agora sim. Vem. Três. Vamos. Quatro. Lá em cima. Explode. Cinco. Queima. Queima. Seis. Sete. Oito. Dois. Dois. Nove. Uma mais. E porra. Treina pra caralho, tio. Bom demais. Bom demais. Adoro. Baixa na postura. Respira. Concentra. Perna lá atrás. Isso. Concentra naquilo que você vai fazer. Vamos. Um. Um. Um pouquinho mais. Vem comigo. Dois. Bora. Três. Isso. Concentração. Quatro. Leve demais. Cinco. Vem. Sete. Oito. Nove. Uma mais. Dez. Nove. Vamos. Aumentei a carga. São cargas progressivas, tá? Vem comigo. Mais dez. Um. Vem. Dois. Bora. Força. Três. Vamos. Quatro. Vamos. Cinco. Vem. Seis. Sete. Bora. Oito. Duas. Duas. Nove. Mais uma. Uma boa. Tronco. Correto. Jogar pra trás. Isso. Três. Bota pra queimar. Quatro. Seis. Sete. Oito. Duas a mais. Nove. Uma a mais. Aê. Tremendo. Última. Melhor de todas. Melhor de todas. Dois. Vamos. Três. Vem, mano. Tá sonda. Quatro. Bora. Melhor de todas. Cinco. Seis. Bora. Sete. Oito. Nove. Uma a mais. Dez. Troca. Um. Vamos. Dois. Respira. Três. Quatro. Cinco. Bora. Seis. Sete. É a melhor de todas. Sete. É a melhor de todas. Oito. Dois a mais. Vamos. Uma. Uma mais. A melhor de todas. Vem. Assu. Vou demais. Olha a pedra. Nossa. Só tá começando. Mas é bom assim. Tô aqui pra isso. 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 Três. Vamos. Seis. Bora. Bora. Sete. Oito. Bora. Bora. Leve demais. Nove. Vamos lá. Dez. Duas. Vem. Sou eu. Sou eu. Vamos. Uma. Uma a mais. Mais três. Sou eu. Sou eu. Vou na ajuda. Vou na ajuda. Vem. Você. Trabalha a descida. Trabalha a descida. Isso. Subida é nossa. Vamos. Mais um. Boa. O que eu tô fazendo aqui? Tô trabalhando em cima do limite de intensidade dela. Pra saber o quanto eu posso trabalhar em cima de cargas e repetições. Quando você tem uma base da força que ela tá executando no exercício, você pode acrescentar as cargas de acordo com a percepção de esforço. Eu poderia fazer uma pergunta. De zero a dez, quanto você dá de carga aqui? Ela me falaria, ah, oito, nove. Mas nunca é exato. É sempre uma questão de você perceber. Então aqui vai mais carga. E aí eu faço o que? Quando eu sinto que ela tá falhando. Trabalho na força consêntrica, na fase de força. E deixo ela vir trabalhando no músculo envolvido. Vamos lá. Um, quatro. Um, quatro. Cinco. Seis. Achando o limite. Seis. Sete. Trabalhar em cima do limite. Sete. Oito. Tô com você. Oito. Tô com você. Faz dez, faz doze. Quem faz dez, faz doze. Segura. Trabalha. Uma mais. Uma mais. Segura. Boa, garoto. Ah. Uuuu. Tá mesmo? Bolada demais. Como é que eu te falei. É seu momento, é sua chance, é sua concentração. É a força que você tem, que você não conhece ainda. Só mais você. Acachou as pernas, trabalhou certinho, fechando o movimento. Oito. Lá, 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 lá. Toma. Isso. Dois. Uma. Duas. Três. Quatro. Força na perna. Cinco. Se fizer força nas costas, eu te tiro. Cinco. Seis. Sete. Deixa fritar. Sete. Põe no quadrice. Sete. Oito. Tem dois. Tem dois. Tem dois. Segura. Uh. Que bola. Gostei disso. Como eu sei agora, mais ou menos, o limite que tá da carga, vou fazer uma série um pouco de drop, mais pra vir trabalhando em questões de execução, não tanto a potência, então eu te controlo no movimento e eu vou tirando as cargas pra você ter cadência o tempo todo, tá? É o carro da Penélope Charmosa. Zezico, não é? Ah, não sei, ué. Pergunta pra mulher. Julie. Oi. Ó, eu sou justa pedagógica que eu amo o Rosa, ele sabe, então eu vou elogiar até... Pode chamar todas as moedas da academia aí, ó. Carro da Barbie. Acho certinho. Um. Vamos. Dois. Parece que sim. A câmera aqui tá bem de novo. Do lado, tipo, da esquerda pra esquerda. Quatro. 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 Dois, duas. Sete, força. Ó. Respira. É o segundo drop, o primeiro eu perdi que eu tava gravando. Ih, não tem. Tava brincando, né, irmão. Melhor de todas. Se você quiser pegar um pouquinho mais aberto, ela já fica melhor pra você. Eu consigo te dar mais forte aqui, ó. Bora. Você, você. Sozinho. Vou deixar. Um, dois. Bora, no pump. Três. No pump. Quatro. Bora. Cinco. No grau. Cinco. Seis. Sozinho. Sete. Três. Sete. Oito. Progressiva. Oito. Nove. A boa. Nossa. Bom demais. Muito bem, muito bem. Coloca no mais baixo. Desce um pouquinho. Aí. O que eu vou fazer agora? Vou trabalhar um leg press. Ainda com movimentos mais amplos. A gente sabe que agachamento também trabalha a região do glúteo, suporte de posterior de coxa, etc. Quero encher mais o quadríceps dela. Então, eu vou usar um movimento um pouquinho mais fechado. E eu quero que ela comece toda a força do movimento sempre pelo calcanhar. E nunca deixe a planta do pé fazer aquele biquinho na dorsoflexão. Né? Por quê? Porque isso a gente utiliza às vezes pra fazer alongamento de posterior de coxa no movimento total. Eu não quero esse esquema. Eu quero que ela trabalhe o calcanhar e deixe a planta suave. Então, esse é o movimento, ó. Mantendo sempre o quadril na base do aparelho. Os pés exatamente aí onde você está, um pouquinho. Eu quero que você faça força com a parte do calcanhar. Sem tirar a parte do bico do pé. Eu não quero que você faça isso. Eu quero que você force o calcanhar. Beleza? Empurra. Pesado? Você sentiu muito pesado ou não? Então, vamos fazer uma pra gente saber. Traz com a força do calcanhar. Boa. Um. Leve demais. Bora. Sem mão... Pesadão. Sem as mãos na perna. Dois. Utiliza. Isso. Ou debaixo do banco, onde você sentiu um apoio melhor. Três. Quatro. Mantém postura. Vamos. Cinco. Bora. Desceu. Seis. Força no calcanhar e joga no quadril. Dois. Seis. Sete. Mais. Mais. Sete. Oito. Mais. Nove. Dez. Tá bom demais isso. Onze. Doze. Põe mais três. Põe mais três que tá leve. Um. Dois. Isso. Quinze repetições. Desce devagarzinho. Foram quinze repetições agora. Ou a gente mantém as repetições mais altas. Quando eu trabalho com intensidade de carga. Ou eu mudo alguma variável de intensidade. Eu gosto de trabalhar com um pouquinho mais de carga. Mantendo o movimento perfeito. Se tiver que diminuir as repetições, diminuímos. Mas eu vou acrescentar 25 quilos agora. Calcanhar, não planta do pé. Bora. Sem mãos. Cachorro. Respira. Desce. Um. Vamos, Mônica. Desce essa porra aí. Vamos. Dois. Que eu tô com você. Dois. Desce. Três. Desce mais um pouquinho. Vamo. Mais que noventa. Quatro. Bora. Cinco. Vamo. Seis. Tá leve. Vamo. Sete. Tá leve. Oito. Desce. Desce. Nove. Bora. Dez. Vamo. Tô com você. Dez. Vem. Onze. Doze. Vai três. Tá bom. Tá bom pra ir três. Eu sei que você aguenta. Vem. Um. Mais um. Ajuda. Dois. Uma mais. Uau. Cara, dá mesmo. Gostei disso. Vou dobrar. Trabalhar de uma intensidade um pouco diferente agora. Nas duas últimas séries. Ela fez duas cargas progressivas. E um trabalho contínuo. Vou trabalhar em cima de uma fadiga e um resto. Fadiga volta. Fadiga volta. Vamo ver o que sai aí. Mônica. Toma sua agulha. Dá uma preparada aí na mente. Galera, é o seguinte. Como eu havia comentado que eu falei que eu vou fazer diferente. Eu quero trabalhar em cima dos 25 iniciais. Depois eu tiro e coloco ela como se fosse fazer um drop. Mas eu quero melhorar as amplitudes de movimento dela. Que eu ainda acho que tá curta e dá pra ela melhorar bastante. Então, eu quero que você faça seis refeições agora da melhor maneira possível. Descendo um pouco mais do que você fez anteriormente, tá? Pode deixar ela aí no grau. Porque eu vou tá pra te ajudar. Tá bom? Quero que você desça mais. Sem mãos. Isso, encaixa. Seis. Mônica, desce. Desce. Pode deixar. Não tenha medo. Desce. Aí. Eu gostei disso. Eu gostei disso. Vamo. Adorei isso. Dois. Desce. Três. Muito melhor. Quatro. Muito melhor a gente trabalhar em conjunto. Cinco. Seis. Vem, vem. Vem, gostei. Gostei. Sete. Acho que vai mais uma, hein? Tô ajudando pouquíssimo. Vou fazer um ref. Segura aí, né, irmão? Um, dois, três, quatro, cinco, sete, 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 oito, nove. Vem, dez. Perfeito de novo. Vamo. Trabalhado, trabalhado. Vem. Um. Tô. Tô. Dois. Tô. Tô. Três. Tô aqui. Três. Quatro. Cinco. Tô aqui. Mais um. Respira, 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 tem uma rest ainda, respira, 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 respira. Bora, pra última, vem. Melhor. Segura e vai. Pensa. Não vou deixar cair, não vou deixar te machucar. Força, vem. Vontade. Bora. Venha. Seis, seis. Seis, melhor de todas. Vem. Melhor de todas, vem. Dois, melhor de todas, vem. Três, bora, bora. Quatro. Leve demais. Cinco. Seis. Duas, duas pra quem tá assistindo. Duas pra quem tá assistindo, vem. Mais um, você. Forte. Porra. Ei, porra. Não entra pra caralho, rapá. Tá pensando o quê? Família não, tio. Família do teu guru não, tio. Não é possível. Treina mais que ele, caralho. Espera o treino de quadríceps dele comigo, pra você ver. Explode. Vamos. Duas portas e uma inteira lá em cima de pico, ó. Pico. Vamos. 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 Vem tudo, vem tudo, vem tudo, vem tudo. Vem tudo, explode. Explode. São duas curtinhas, uma inteira e a contração de pico é no alto no final do movimento. É um tipo de treino que você consegue fazer o treino sozinho e ser muito bom de intensidade. Repara que eu não trabalho ficando tirando carga, azouro, fazendo alguns drops que talvez você sozinho perderia tempo ou talvez te desse preguiça. Porque eu vejo pessoas reclamando em relação a isso. Mas se você quiser ter um bom treino, essas variáveis que eu tô falando pra vocês são importantes pra você ter um resultado legal. Não só o resultado durante a academia, porque o principal resultado vem depois. Então depois que você tem na recuperação interessante, né? Vamos. Isso ajuda, né? Vamos. A gente relaxa no mesmo jogo. Vamos. Vamos. Tsss. Mais. Isso vai. Sobrando. Gostou? Tá gostando ainda, não acabou ainda? Quem tá assistindo acho que não, mas eu tô muito. É assim que eu tenho que treinar. O que você tava falando? Vou treinar, velho. Uma hora e meia de treino, velho. Catabolizou ali já, ó. Tô em processo de... Ganho de massa, não catabolizar. Tá vendo a escada ali no fundo, ó? Fazer um hitzinho nervoso ali com você agora. Se eu mostrar o shape e mostrar que eu tô melhor em quatro dias, pô? Saca aí. Mas aí você põe o comparativo, né? Tá, a galera volta e vem, vai logo. Mostra, não precisa tirar tudo. Quer que tá melhor mesmo? Seguindo o plano. Melhorou, tipo assim. Melhorou pra caralho. O vídeo lá você tava tomando uma coquinha, mas é zero, tá ligado? Toma uma coquinha zero. Sei que a galera às vezes critica mais uma coquinha zero às vezes. Dá pra passar um pano, tá ligado? Zerinho, pá. Gelatina zero, não é? Não, tô... Gelatina zero dá uma ajudada também. Você nem tá treinando, eu roubou minha água. Parabéns. Mano, eu tô sentindo, velho. Não, mas tá bem melhor, velho. Aqui, ó. Vamos botar o plano. É isso mesmo. Essa pegada. Vamos botar o plano. Chute. 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 Bora. 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 Mais. Mas é a última, é a melhor de todas. É isso aí, garotinha. Treina bem pra caralho, mano. Bom treino. Intensidade do começo ao fim. Um bom tempo de treino, né? A rodinha ali. Pra fazer os caralhos. Pra agachar de verdade ali, ó. Pra agachar de verdade, o bagulho é louco aqui. Então, uma intensidade legal. Manter a dieta, alimentação, tudo certinho. Que você vai vir num nível bem bacana aí. Pra você se manter bem. Era pra gente jogar uma panturrilha ainda, né? E aí? Acho engraçado a mão dela, amor. Olha o bagulho, não para. E aí, o melhor treino que você já fez? Muito, da vida inteira. Não tenho nem condição. Juro. Eu gosto muito de treinar pesado, sabe? E eu achava que eu treinava pesado. Quer dizer, mas é como você falou também. Que quando a gente... Tipo, esse... Essa intensidade que a gente treinou é boa pra quem tá treinando com alguém do lado. E pelo que eu treino sozinho, eu já acho que eu treino bem. Mas com você, isso é muito mais. Você nem condição. Então, a gente procura ter o controle maior do aluno, né? Ou do atleta o tempo todo, pra trazer ele no melhor dele. Você também se sente mais seguro. Lógico. Sim, claro. É aquilo que eu te falei. Jamais ia colocar os seus músculos ou suas articulações em que você coloque em alguma coisa. Que você tenha um risco, né? Eu não tô aqui. Eu tô aqui pra ser muito profissional. Assim como todos os vídeos que tem, assim, a gente com treino em relação a isso. Pra que a gente consiga ter o resultado correto. Com a performance certa. E te mantendo numa qualidade, assim, articular, muscular, mental. Bacana pra você obter o resultado. Entendeu? Aos pouquinhos você vai ganhando mais condicionamento. E eu consigo te levar a outros tipos de intensidade. Que aí é onde está o segredo do negócio. É a hora que você incorpora de verdade mesmo e se entrega de corpo e alma. Mas já gostei muito pelo que você apresentou hoje. Nunca tinha te visto em relação ao treino, nada. E você mandou bem pra caralho. Vai suportar o treino mais que eu tô aqui. Obrigada. Ele já tá afinando já. Sumiu. Como sumiu? Vou comer e ele vai treinar, tio. Vai. Vou comer e ele grava. Eu gravo, a gente grava aí. Certo? Tchau. Quer falar alguma coisa aí pra galera? Só agradecer mesmo a oportunidade. Eu nem acredito ainda que eu tô aqui. Sempre foi um sonho pra mim. É tanto que conhecer você lá na feira foi muito emocionante pra mim. Bacana demais acompanhar o seu trabalho. E eu tenho certeza que tem muita gente que queria estar nesse lugar. Então eu vivo em meios no máximo. É isso. Obrigado. Bem, valeu o convite, né? Sim, fico muito feliz em relação a... Já tinha te conhecido lá na feira, tudo carinho enorme. Agora te conhecendo mais, ainda sabendo que você realmente treina, que você é aquela menininha mesmo que falou que o treino que gosta. Fico mais feliz ainda. Tudo que eu puder te fazer e te ajudar e quando você estiver por aqui. Se você quiser fazer o treino de posterior, porque a gente mostrou quadríceps. Superior. Se você quiser gravar um superior, alguma coisa com a gente novamente aí pra essa galera. Tá convidada aí sempre. Ah, obrigada. Nada. Então é isso, galera. Quer deixar sua rede social? Porque a galera... Instagram, underline Monica Chaves. E criei um canal agora, Monica Chaves. Fiz um primeiro vídeo lá. Lá em casa, lá no sertão mesmo. A galera abraçou a ideia. E eu tô caminhando aí. É isso. Então pra achar suas redes sociais, a chave é... É, a chave não é. A chave é Monica. Mônica Chaves. Mônica Chaves. Então é isso. Obrigado. Então beleza, galera. Obrigado você. Tamo junto. E é nóis. Valeu!